Olá pessoal, mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor José, estou aqui para te ajudar e quero com certeza mostrar para você que ainda não conhece, esse produto é um produto revolucionário. Observe esse cabelo, para muitos leigos vocês vão achar que esse cabelo já é um cabelo liso, porém ele já é um cabelo que eu faço bastante tempo o realinhamento capilar. Por isso que hoje eu vou estar refazendo apenas a raiz, olha como esse produto é bom. Você pode refazer só a raiz e deixar o restante, porque o cabelo tem um aspecto liso e ele cria justamente um efeito como se fosse uma semidefinitiva. A aplicação do realimento capilar, da minha forma, como eu faço, é o seguinte, aplico em todo o contorno, depois de aplicar em todo o contorno, eu vou dividir em quatro partes e vou aplicar mechas a mechas. Após aplicar na raiz, mecha por mecha, eu vou usar um pente e vou espalhar melhor esse produto desde a raiz até onde eu desejo, se for até as pontas, ok, mas primeiramente na raiz. Tempo de pausa, observa bem, anota isso, porque eu quero que você leve a sério tudo que eu estou te ensinando aqui. O tempo de pausa é de 45 minutos a 1 hora e 10, ou seja, quanto mais o cabelo afro, mais tempo você vai deixar, 1 hora e 10. Quanto mais o cabelo cacheado e menos afro, você vai deixar menos tempo. Nesse caso aí, eu deixei 1 hora e 10 agindo. Professor, eu não vi que você lavou com shampoo o cabelo antes. É necessário? Não, nem um tipo de shampoo, dilatador, nada. Somente aplica no cabelo da cliente. Mas professor, pelo amor de Deus, e se a cliente chegar com o cabelo sujo? Muitas pessoas perguntam isso para mim. Eu digo, olha, você aplica do mesmo jeito. Agora, o mais importante é que você, de repente, se você for agendar com a sua cliente, peça para que ela, de repente, não venha com o cabelo tão sujo. Mas e se ela vier com o cabelo molhado? Seca 100% o cabelo antes de aplicar, ok? Como eu falei, depois de aplicar em todo o contorno, divido 4 partes e vou fazendo por mexinhas. Já falei do tempo, já tenho certeza que você anotou. Agora, vamos lá. Existem vários processos importantes nesse produto. Ele é um produto totalmente compatível com qualquer outra química. Pode ser colocado no couro cabeludo. Professor, que produto é esse? Fixa lisa. Professor, como é que eu faço para encontrar ou adquirir esse produto? Não é vendido em qualquer site. Não é vendido em sites populares. Somente para profissionais cabeleireiros. E também, obviamente, você vai encontrar através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo, ou através do nosso site. Outra questão importante. É um produto que contém justamente os benefícios de maleabilidade ao fio, brilho, maciez. Agora, veja bem. Depois que você deixou agir o tempo necessário, entre 45 minutos a 1 hora e 10, você vai escolher o tempo. Você vai levar a tua cliente para o lavatório, lavar 100% só com água. Isso mesmo. Lavar 100% só com água. E aí, você vai fazer o quê? Conferir se realmente o couro cabeludo está limpo, somente com água. Você vai fazer o processo da retirada de todo o produto. Feito a verificação, não tem nenhum produto no couro cabeludo, leva a cliente para a cadeira. E aí, você pode escolher entre escovar e pranchar, ou apenas secar 100% e pranchar. Eu, geralmente, uso escovar e pranchar. Professor, fala um pouco mais sobre a questão das pranchas para nós. Vou lá. Quando você estiver pranchando o cabelo, saiba que nós temos dois tipos de pranchas. Graus Celsius e graus Fahrenheit. Graus Celsius vai até 250, tá? Entre 230 e 250. E graus Fahrenheit vai de 430, 450 até 480. Você vai escolher para cada tipo de cabelo a temperatura ideal. Por exemplo, cabelos naturais, você pode usar temperatura máxima. Cabelos com coloração, você pode trabalhar um pouco mais amena. E cabelos loiros, não porque o produto é amarelo, mas sim porque você pode fragilizar mais ainda o loiro. Por causa da temperatura, você vai usar temperatura amena. Ou seja, se for graus Celsius, trabalha aí em torno de 200 graus, tá? 180. Se for Fahrenheit, trabalha aí uns 300, 330. Combinado? Então, professor, se eu adquiri esse produto, você garante que realmente alisa qualquer cabelo? Gente, esse produto alisa qualquer cabelo. O único cabelo que ele não alisa 100% é o 4C. Na primeira aplicação. Porém, o 4C, se você aplicar na segunda ou no máximo na terceira, ele já dá um 100% liso. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma fotinha de quais cabelos ele alisa. Lembrando que o 4C, já de primeira, ele não alisa. Então, isso é muito importante observar. Por que eu falo isso? Porque o 4C é o cabelo mais difícil de ser alisado. Combinado? Então, agora é o seguinte. Corre, garanta o seu. Porque eu tenho certeza que logo, logo, próximo do teu salão, vai ter alguém usando esse produto. E se você for o primeiro, você vai ter condições de, com certeza, conquistar mais clientes, fidelizar mais clientes, até aumentar o teu faturamento e valorizar mais o teu trabalho. Esse aí é o resultado. Espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que você vai amar ele. Lembrando que nós temos links de vídeos aqui, onde eu mostro cabelos lavados. Ah, porque você não me mostrou esse cabelo lavado. Então, você vai assistir outros vídeos meus, que lá eu mostro cabelos lavados. Que eu lavo na hora, para mostrar o resultado. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho. Ative todas as notificações, para você receber mais conteúdos como esse. Tchau, pessoal. Fui.